A paz do Senhor, convido a igreja a ficar em pé, mediante essa palavra da parte de Deus, o Espírito Santo, usando a irmã, a diaconisa, vamos orar o nosso Deus. Os irmãos aqui presencial, os irmãos através do promessista Caxias, no Facebook, vamos nesse momento adorar o nosso Deus através da oração. Vamos levantar aqui um clamor, orar uns pelos outros, vamos interceder pelas pessoas enfermas, vamos orar por esse Senhor que pediu oração ontem, esse pedido é um fruto do trabalho de evangelismo, essa ação evangelística, André Ribeiro, vamos interceder por ele nesse momento. E estamos em missão, estamos em missões. A igreja é uma ferramenta nas mãos do Senhor. E olha como é lindo o que Deus está fazendo aqui em Caxias. É uma campanha de conscientização no mês de setembro, porque a igreja está em missões diariamente, todo mês, toda semana, todo dia, mas o mês de setembro é um mês de conscientização. E essa campanha é financeira, ela é de oração, através também da pregação expositiva. A junta de missões preparou quatro sermões para o mês de sábado. Nós estamos trabalhando o domingo também com o tema missões. E também na prática, a igreja realizou um trabalho na prática. A igreja saiu, a igreja foi às ruas, a igreja foi ao hospital. Então é missão na prática também. Tudo para a glória de Deus. Então vamos orar, vamos clamar a Deus. Fale com Deus. Você, meu irmão, minha irmã, ore aí. Fale com o Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, nós ouvimos a Tua Palavra. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. E tem usado essa igreja, tem abençoado a igreja. A igreja que é ferramenta em Tuas mãos. A igreja que é instrumento. A igreja que é vaso. Cada irmão aqui, cada irmã, é vaso, instrumento, é missionário, é missionária. Estamos aqui em missão. Estamos aqui cumprindo a missão do Pai. Porque o nosso Deus enviou Jesus. Jesus enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo enviou a igreja. E nós estamos aqui em missão. Nós estamos aqui como instrumento em Tuas mãos, meu Deus. Para pregar a Palavra. Para anunciar o Evangelho. Meu Deus e meu Pai, nós ouvimos nessa noite. Através dessa reflexão bíblica, Senhor. Que nós estamos em missão. Nós estamos trabalhando. Nós estamos evangelizando. Através do nosso testemunho. Através da pregação do Evangelho. Através do culto. Nas redes sociais. Através de ações nas ruas. No hospital, no bairro. Que o Senhor continue usando a igreja. Que o Senhor continue abençoando a igreja. Como uma ferramenta em Tuas mãos. Para propagar o Evangelho. Para anunciar o Evangelho. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos instrumento em Tuas mãos, Senhor. E nesse momento, Pai, nós oramos. Pelas pessoas que foram contactadas ontem. A igreja saiu. A igreja entregou folhetos. A igreja falou com algumas pessoas da rua. A igreja recebeu pedido de oração. E nós oramos nessa hora. Por todos que foram contactados pela palavra. Que foram, meu Deus. Tiveram um encontro com algum irmão. Com alguma irmã que representa a igreja. Que a palavra, meu Deus. Flua no coração. Que a palavra desperte na mente. Que o Senhor abençoe essa pessoa. Nós oramos, Senhor, pelo André Ribeiro. Que pediu oração à igreja. Nós clamamos por Ele nessa hora. E pedimos a bênção na vida dEle. Pedimos, meu Deus. O milagre de Deus na vida dEle, Senhor. Pedimos a cura. A bênção do Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. O médico dos médicos. O Senhor dos senhores. Por isso, visita Ele, Senhor. Abençoa Ele, meu Pai. De uma maneira extraordinária. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos por todos os enfermos, Pai. Do hospital ali que foi. Que a igreja visitou. Do bairro aqui da igreja. Das ruas. Dos vizinhos. Visita os enfermos. Visita os doentes, Senhor. Seja de que ordem for essa enfermidade. Repreende. Repreende. Pois Tu és Todo-Poderoso. Tu tens poder. Para curar qualquer mal. Qualquer doença. Qualquer enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus. Continua conosco. Continua abençoando nossos irmãos. Nossas irmãs. Abençoando as famílias da igreja. Animando cada lar. Animando cada cristão. Animando, meu Deus. Nossas crianças. Nossos jovens. Toda a igreja. Esteja empenhada. Esteja consciente. Que nós estamos em missão. Você está em missão, meu irmão. Você está em missão, meu irmão. A igreja está em missão. Nós somos missionários. E cada crente tem essa consciência. Que nós estamos em missão do Pai. Deus enviou a igreja. E nós estamos neste mundo. Cumprindo o mandamento do Senhor. O ídio do Senhor. Cumprindo a palavra do Senhor. Que o Senhor nos use no dia a dia. Que o Senhor nos use. Como estudamos na lição de ontem. Diariamente. Que as nossas ações. Que o nosso trabalho. Que os nossos estudos. Tudo o que fizermos. Glorifique o nome do Senhor. Que possamos evangelizar. Que possamos evangelizar. Através, meu Deus. Do nosso serviço. Através do nosso testemunho. Através da nossa família. No bairro que estamos. No dia a dia. Na semana. No mês. Para a honra. E para a glória. Do Senhor. Do Senhor. Pai. Esteja envolvida com esse projeto. Que o Senhor quebre as barreiras. As dificuldades. Os empecínios. Em nome de Jesus. Nós estamos nesse processo. De divulgação. Nós estamos nesse processo. De oração. E de consagração. Pela implantação. Desse projeto. Abençoa a igreja toda. Que a IAP em Caxias. Meu Deus. Dia após dia. Possa falar sobre esse projeto. Orar por esse projeto. Procurar entender esse projeto. E no passo a passo. Nós estaremos Senhor. Pelo poder do Senhor Jesus. Orientando a igreja. Ministrando a igreja. Sobre a implantação dos PGs. Na IAP em Caxias. Que o Senhor use. O pastor Francisco. O pastor Alex. Que o Senhor use. Os líderes da igreja local. Na implantação Senhor. Desse extraordinário. Projeto. Ferramenta para esse tempo. Em nome de Jesus. Que o Senhor. Todo poderoso Pai. Nós te pedimos humildemente Senhor. Que o Senhor nos ajude. No passo a passo. A divulgação. A divulgação. Oração. Consagração. Os treinamentos. O grupo piloto. Depois a multiplicação. Pois tudo é para a honra. E glória. Do Senhor. Fica conosco Pai. Ser com a tua igreja. Nos conduz. Na tua paz. Guarda-nos do mal. Que todos. Cheguem bem. Nos seus respectivos lares. E que tenham uma noite agradável. De comunhão. De paz. Uma semana maravilhosa. Na tua presença. Uma semana boa. De notícias boas. De comunhão. De unidade. E que a bênção do Senhor. Esteja sobre cada lá. Cada família. Cada filho e filha teu. Em nome de Jesus. Pedimos. E agradecidos estamos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.